E aí galera, tudo bem com você minha gente? Bom, pro vídeo de hoje Vou tá trazendo um vídeo aqui que eu nunca trouxe no canal, tá me entendendo? Que é vídeo de compras, minha gente Exatamente E hoje eu venho aqui mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei Comprei a dos nens, tá meninas? E bom galera, pra vocês que não sabem Eu... Bom, ó Hoje que eu tô gravando... Eu não sei Gente, pra vocês que não sabem, eu participei do qual é o próximo Youtuber de sucesso E antes... Hoje que eu tô gravando Vocês tão vendo no futuro, né? É, sabe? E as gravações... Foram... Deixa eu fazer Bom, minha gente, pra vocês que não sabem Eu me inscrevi no qual é o próximo Youtuber de sucesso, que é o reality do Youtuber Lucas Angel, e eu tô participando Minha gente, e nesse exato momento que eu tô gravando Esse vídeo, eu ainda não fui pras gravações Mas quando ele será postado, vai ter saído Quando ele for postado E quando esse vídeo for postado, vai ter saído Um episódio só lá no canal do Lucas Angel Então bora lá assistir, minha gente, se inscrever lá no canal dele Acompanhar o reality, torcer por mim Viu, queridos? Eu, hein? Baixaria E como eu não quero chegar lá igual um mulambo Minha gente, comprar alguma sopa pra me chegar lá bonitinho Pra fazer bonito, né? Eu, hein? Minha sopa toda rasgada, cheia de trapo Vim aqui mostrar algumas coisas pra vocês Que eu comprei pra usar lá Não só pra usar lá, né? Até porque depois que eu usar, não vou jogar no lixo Eu vou usar pra minha vida pessoal Tá me entendendo? Mas vim aqui mostrar pra vocês o que eu comprei E eu quero que vocês deixem nos comentários Se vocês gostaram do meu gosto ou não Visse? E lembrando, se tiver alguma marca querendo patrocinar o delicinha aqui, ó E-mail de contato na descrição E se você já estiver gostando desse vídeo Vem aqui embaixo, já deixa o seu like Tá me entendendo? Se inscreve no canal, se é novo ou nova por aqui Já se inscreve aí pra fazer parte da nossa família Que a gente tá rumo a um milhão, viu? E já me segue lá no meu Instagram Que o quê? Meus stories, ó Boca de confusão, viu? O link tá aí na descrição também Então, bora pro vídeo Olha, minha gente Essa voz que vos comunica Oi É a minha prima, viu? E ela estará de fundo Opinando sobre as minhas sopas também Então, bora lá Vamos começar por... Bem Rio de Janeiro Bem Rio de Janeiro, minha gente Esse short aqui, ó Eita caramba Tem que diminuir aqui Bom, minha gente Vamos começar por esse short aqui, ó Bem Rio de Janeiro Tá me entendendo? Bem praeiro Gostou, Beca? Eu gostei A gente ia escolher, né? Eu dou nota 10 Nota 10 Eu também dou nota 10, minha gente E vocês? Deixa nos comentários Já imagina a gente andando lá no calçadão No calçadão Com aqueles bonés de palha assim, ó Tudo bom? Com a aguinha de coco na mão Próxima coisa que eu também comprei Mas essa aqui vale? Vale É que tu usa antes, mas vale É Essa blusa aqui, minha gente Eu usei antes Que eu passei o ano novo com ela Bem basiquinha Postei até uma foto lá no Instagram, ó Editor Obrigada Editor que é você mesmo Editor que sou eu mesmo Viu? Tô pra pagar ninguém não agora Eu, hein Nota? Nota 10 também Nota 10, né gente? Bem basiquinha Bem basiquinha Bem basiquinha, viu? Próxima coisa, minha gente Essa daqui, ó Gente, essa blusa aqui Tá parecendo aquela blusa do Do Rexona Luminous White Preto e branco Adorei essa blusa, minha gente Ó, vou dar dica pra vocês De onde vocês achar Comprei na C&A C&A patrocina, viu querida? Eu, hein Outra blusa aqui também Essa da C&A também Ó, C&A Tô te dando várias dicas aí, viu queridos? Me patrocina É Under Control Unlimited Que isso? Unlimited Que é sem controle e sem limite, minha gente Combina muito bem comigo Porque já não tenho controle E nem tenho paciência E nem limite E nem limite Eu, hein Essa aqui também tá uma coisa bem praiana Bem garoto Tumblr Olha só, minha gente Cheia de... Como que ela é? Ah, essa tá show, hein? Essa tá maravilhosa Flamingo Cheia de flamingo E... Palmeira E coqueiro Coqueiro, minha gente Adorei Brusa da C&A também, minha gente Foi quase tudo da C&A E ó, quiser me mandar coisa, ó Tudo PP, viu querido? Porque não uso outro não Porque eu sou magro Parece uma vassoura com roupa Comprei também essa bermuda branquinha Olha, minha gente Que coisa mais bonita Bem formulada Adorei Essa aí que você comprou Numa infantil Minha gente Olha o número 14 Na minha idade Eu tinha que usar 16 Ou na ala adulto Minha gente Eu fui na ala de criança Na ala infantil Achar essa bermuda Uma bacharia, minha gente Porque eu sou muito magra Nada cabe em mim É nota querida Nota 10 Nota 10 também Viu? Já tô falando Igual cariocas Nós já está entrando aqui No pique de carioquês Sabe qual é, minha irmã? Última coisa aqui, minha gente Foi essa calça aqui, ó Bem basiquinha Desculpa aí E a outra coisa que eu comprei Minha gente Foi essa calça aqui, ó Bem basiquinha Tudo escrita aqui, ó Eu quero ver Quando você vai usar isso aí? Porque tá o calor No aeroporto mesmo, filho Aerolook É verdade Você pode fazer o aerolook com ele Com esse tenis aqui, ó Tá branco Boca de confusão E foi também, minha gente Da C&A Olha, a C&A Você é uma baita amiga minha Viu, querida Amiga nada Que a gente tá pagando É, nós tá pagando, garoto Isso não deve nada não Mas você me ajudou, viu? Porque se não fosse você Não tinha metade dessa solta Porque só tem roupa fuleira Por aí, né? De roupa foi isso, minha gente Agora eu vou mostrar os tênis Eu comprei 10 tênis Mentira, só 2 Primeiro tênis, minha gente Foi esse aqui, olha Olha, eles têm esses detalhes aqui Bem basiquinho, viu? Minha gente, eu quero que vocês chutes O tamanho disso aqui 40, minha gente E eu uso Eu achava que eu usava 36, 37 Mas aí eu fui experimentando E nada foi ficando bom Na hora que o cara falou Ó, esse aqui é o 40 Ficou perfeito, minha gente Mas aí, Deus abençoe, né? Aí eu comprei ele mesmo Comprei o 40 mesmo E eu vou ficar com pé de lancha Por aí, pé de pato Mas tudo bem E esse tênis foi da Riachuelo Riachau, patrocina Riachuelo 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 E eu comprei esse tênis aqui também, minha gente Que ele é bem DJ, sabe? Bem... Galeta Tumblr Galeta Tumblr mesmo, sabe? E ele foi também da Ceia Adorei Não tem marca não Mas... Fingi que tem, tá? Mas enfim, minha gente Não precisa ser de marca não, né? Caramba Tendo boa qualidade E não rasgando Depois de uma semana de uso Tá ótimo A nós gosta Esse foi o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Aqui mostrando alguma coisa Fazendo unboxing Sei lá, de compras Deixem aí nos comentários Pra me trazer mais pra vocês Tá me entendendo? Gostou, querida? Gostei Deixa seu like aí Se você gostou da minha voz Deixa seu like Se inscreve no canal Que eu já falei pra vocês se inscreverem Pra nós chegar a um milhão, caramba E me siga lá no meu Instagram Que é, ó Boca de confusão Meus stories, viu? E minhas fotinhos também Hashtag Tinderito, minha gente Vamos torcer por mim lá no reality Tá me entendendo? Que eu vou estar aparecendo lá Bem bonitinho Bem basiquinho, viu? Beijo, minha gente Amo muito vocês Muito obrigada por tudo É nóis Falou Tchau